Meus amigos, como vai vocês? Tudo jóia? Eu tô gravando esse vídeo aqui para as pessoas que estão iniciando aí no marketing digital e chega no YouTube que depara com essas letras menores também, letrinhas pequenas. Talvez já tá do nada, mexeu aqui, encostou alguma tecla e as letras diminuíram. Agora eu vou falar pra vocês como é que volta uma letra maior com um passo, assim, muito rápido pra vocês, viu? É porque talvez você tava aí mexendo no mouse e de uma hora pra outra você mexeu no control aqui. Aí você estava no control e mexendo no mouse, aí você vai aqui no meio do mouse, você rola a página. Você rolou a página para trás e tal. Agora você rola a página para frente. No meio do mouse você rola para frente. Olha lá, lá em cima. Você tá vendo? Foi pra 100? Aí lá. Então, é isso aí. Pra voltar é uma coisa muito simples. Mas talvez a pessoa que tá começando o marketing digital fica a ver essas letras menores e não sabe onde voltar. Fica ruim pra olhar, né? E agora voltou normal. Então, nós estamos aqui só pra isso mesmo. Se esse vídeo aqui te ajudou a alguma coisa aí pra você voltar essas letras e eu peço aí você um like e se inscreva no canal. Um abraço aí e nós vamos trazer vários vídeos aqui pra ajudar as pessoas que estão começando no marketing digital para beneficiar a todos. Um abraço aí. Muito obrigado.